Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje eu vou me dar continuidade aqui em Amnésia Vou botar aqui continuar como sempre, continuar o último ponto salvo sim Vocês não vão ver a tela da GameViço aqui, não sei porque é o maior site de jogos do Brasil É a mensagem que aparece ali em GameViço, maior site de jogos do Brasil Eu esqueci também de explicar outra coisinha a vocês, nem no primeiro e nem no segundo vídeo eu expliquei Toda vez que eu inicio aqui a gravação vocês podem ver que o compartimento cardíaco tá muito alto Mas apesar de eu ter dito isso no Grad Out, que eu gravei pela primeira vez Eu posso falar aqui pra você, mas acho que eu não lhe falei, acho que eu deixei na descrição do vídeo Meu Deus, o que aconteceu? Ai meu Deus, aqui tem água A porta ali atrás eu vou transar Eu tô me agudendo, no inicio, meu batimento cardíaco fica muito alto Mas é por timidez tá? Eu pode ver que toda vez que eu to falando pra Webcam ou alguma coisa assim Eu fico nervoso Eu não consigo me distrair, mano Eu falo pra todo mundo que eu sou tímido e nem me acredito Então esse é o motivo, vocês podem ver que depois eu fico mais tranquilo Então esse é o motivo, vocês podem ver que depois eu fico mais tranquilo Jogando e meu batimento cardíaco embaixo E aí se eu tomo, aí só aumenta quando eu tomo um susto Cara, eu não vi que... Pra onde foi o bicho? Eu tenho que puxar ele pro lado pra poder entrar ali dentro Olha que bonito Cara, eu vejo que eu não tenho nem nada pra atacar na bicho Au! O bicho tava me esperando, maluco Quase inconsciente What? Eu tô falando que eu tô jogando essa polona difícil, maluco A frente tá sangrando demais Cara, eu acho que eu botei isso muito difícil Porque no início eu tava invisível Quando eu tava escolhendo o jogo Ai! O que é isso? Cara, eu tinha que dar um jeito de diminuir essa dificuldade, maluco Esse jogo aqui não é pra se jogar no difícil Não pela primeira vez, maluco Idioma português Tela cheia, isso aqui não tem nada a ver Cara, não vai ter como, maluco Eu tô ferrado Eu tô ferrado Fazer essa coisa aqui Tá Vou retipular Ah, ele sabe onde eu tô, maluco Eu falei isso Era pra ele perceber só quando eu botasse o pé na água, maluco Caralho Os ossinhos na água Tem tempo, olha isso Ele foi pra lá? Ele foi pra lá? Não, ele tá por aqui Esperou um tempo da ladrão pra mencionar de novo, velho Ele só tá alto demais Demais Acho que foi só porque eu olhei aqui, maluco Vou botar em quê? 5 ou 6? 5 ou 6? Ele vai continuar meio alto Eu vou jogar dessa vez aqui, gente Nessa dificuldade Só que aí no próximo vídeo eu vou começar o jogo tudo de novo Chegar nessa parte Chegar nessa parte Ai Eu não sei onde que é a pegada, fica ali na frente Eu não sei onde que é É ali Eu não sei onde é Eu não sei... Eu não sei onde euửi Eu não sei onde eu a pegada Eu não sei Mas eu sei o outro Eu não sei o que é o lugar Eu não sei o quê Eu não sei o relacional Não vou usar. Pode ter que ir embora. Então vamos pegar aqui Cara, o maneiro é jogar carne pra esse bicho Vai, acho que ele tem que ir embora aqui Não, ele tá punitando Não, ele tem que ir embora Não, ele tem que ir embora Não, ele tem que ir embora Ai, ele ficou alto Meu Deus, o bagulho era alto demais Eu tô quase morto de novo Aperito, você tá sangrando demais Nossa, maluco Eu não vou passar dessa parte Imaginem a pau, velho Apera, olha só Nessa dificuldade, ele sabe onde eu tô Calma Olha lá, abre aquela porta ali Ele sabe exatamente onde eu pulo Eu tô com a lanterna apagada Estou pulando por cima do bagulhinho Que não era pra fazer contato com a água E ele sabe depois Eu acho que é a dificuldade Pode ser Apera Obrigado por tomar uma patadinha Tchau Patada de leve na cadeia Rapaz, isso é louco Eu vou pegar um livro Vou pegar um livro Pera, eu queria passar também Essa bíblia aqui, ó Essa bíblia aqui, ó Quero luz, quero luz Quero luz Quero luz Quero luz Quero luz Eu vou levar aquela bíblia ali que eu tava andando rizando aqui. Pega essa bíblia! Meu Deus! Descobre isso? Descobre ele um pin que sozinho! O que você diz isso? Um dano! Sam não! Aすごい dança! Tô feliz! Ah, a perra já fechou Eu devia ter jogado a sutiã lá atrás, mano Pra poder me livrar desse time Bastando carne é melhor, mano Carne humana Outra seio! Vou te dar pra vocês o que acontece Ele fica muito tempo com medo Ó, uma ótima distração Eu sei o caminho aqui? Claro que não Ai, 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 porra já Ai, abre, bota Ai, meu Deus Ah, o bicho não foi comer a carne Miserável Quase inconsciente Uma patada eu morro, mano E ele quebra a porta Bom, eu podia jurar que ia trocar o cenário Quando eu mexesse na terra Cara, ele tá aqui dentro Cara, tem um dele aqui dentro Tá, tá acalado na porta Acalado na porta Acalado na porta Agora ele entrou, mano E agora eu tô perdido Porque não tem carne Então eu tô num lugar fechado Sem saída Ah, mora muito E muito inocente Não tem pra onde correr, não Porque eu vou morrer Já tô gastando o recurso Vou pesquisar desse lado e sair de novo Vai, minha mina Meu Deus, meu amigo Esse negócio que quer pincar E quer pincar de novo É foda Espera ele começar a cuní-la Isso aqui nem me trançava Nem vem Nem vem Nem vem Eu tô aqui em cima Nem vem Cara, tem alguma coisa que eu tô deixando passar Nenhuma missão de tifânica Eu não consigo voltar, mano O caminho seria que não Tem que ter alguma chave Algum fango Tem que ter alguma coisa que eu tô deixando Vindo, cara Como assim? Carinha pra lá, né? Lá tem alguma chave, mano? Será que eu não tava vendo? A carne vai acabar, mano E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou... Tchau, tchau. E... E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E eu vou morrer Cara Cara Vou morrer Nessa dificuldade, maluco E nesse lugar Eu lembro que eu morri jogando no normal Apesar que eu brincava muito de pular as tretinhas Acenda velas e tochas para reduzir a perda da sanidade Para causar tudo escuro Cara, meu medo não é a sanidade Meu medo é o bom inimigo Nessa merda de lugar Fecha a porta Tenta porta aberta aqui Fecha a porta Cara, tudo Enferrujado Cara, eu tenho quase certeza que o vento vai apagar essa porta de bela Tudo que eu acendi aqui eu não enclarei quase nada Bom, eu vim na escada Vou vim falar direitinho Opa Alexandre Não, é Alexander Já preparei os explosivos necessários para limpar o dreno Não preciso focar em dizer a importância de se manejar Misturar essa mistura com cuidado Por favor, tente dizer isso aos seus imbecis servos antes de seguir com seu plano Os líquidos não são explosivos por si só Mas devem ser mantidos separados para evitar mais acidentes Eu organizei dois grandes tanques na sala ao lado Para os ingredientes Tá, eu vi rápido Tudo que você precisa fazer é misturar os líquidos e está pronto Agripa Tá, então acendi o negócio aqui à doa, né? Mais vela para acender Não precisa acender porque eu já estou nesse lugar aqui Que não tem nada Vou deixar essa porta aberta para dizer que eu já olhei ela Portinha esquerda Pegou uma peça Da furadeira manual E peguei um alicate e uma broça Que porra é essa? Ah, a princípio Só estou gastando fósforo aqui de bobeira, maluco Entro na sala e gasto um fósforo para pegar um aparelho inútil Não é inútil, mas Opa Agora peguei dez fósforos, estou feliz Porque aí eu gastei um e recuperei o outro que eu gastei na sala Caralho, parece que eu vi um bicho voando aqui Essa platinha aqui, né? Não esconde ninguém, meu amigo Nessa vez eu não vou usar o fósforo Porque é rapidinho aqui para gastar pouco Pega caralho Cara, eu vou gastar todos os fósforos aqui depois de ter coletado tudo, maluco Aí é burrice Não precisava nem ter acendido aquele ali, maluco Pensei que ia clarear tudo aqui De qualquer forma, se eu bicho vi, acho que dá para me esconder aqui, maluco Cara, a física desse jogo é muito boa, mano A física desse jogo é muito boa, mano Não tem problema para esconder aqui, maluco Bom Cara, se eu botar isso aqui no caminho, isso aqui vai mais me atrapalhar do que atrapalhar o bicho, mano Deixa eu botar no cantinho Eu acho que fico sem Só não posso me perder A porta que eu posso entrar para me esconder é a que está com a vela cinza na frente A peça da furadeira manual Aqui também é um bom lugar para se esconder, maluco Acho que não tem mais nada aqui não Eu não acendi aquela vela Aqui também é um bom lugar para se esconder, maluco Eu tranca... Ah, não A portada é para o outro lado, maluco Dá para me esconder aqui não Eu escondi na outra sala mesmo Cara, eu lembro que tinha um jeito de tirar essa perrugem, maluco Algum líquido que eu vou pegar, maluco Só marcar esse lugar, maluco Caralho, eu tomei um susto, eu vi a claridadezinha ali para ser que faz o bicho, maluco Como ele começou a andar passinho por passinho na escada, maluco? Ah, tocha assim de boa parte aqui, maluco Você sabe que eu não sei de onde eu vim, né? Você sabe que eu não sei de onde eu vim, né? Como eu realmente vibes a ci sim, né? Par contra também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso ficar olhando para ele, eu estou olhando para ele perdendo a minha ação de exame. Espera ele desaparecido. Eu não posso ler uma lanterna nesse tempo, senão ele vê a claridade também. Estou subindo em cima das estrelas aqui. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo barulho também. Quando eu testei esse jogo, eu cheguei nessa parte aqui. Eu estava fazendo questão de fazer barulho e fechar essa porta aqui com tudo. O tapete aqui não atrapalhou. Tem como subir aqui? Que bonito! Eu queria provocar aquele bicho agora. Eu queria ver se ele ia me dar patada aqui em cima. Cara, é uma sanidade. Está boa a gasolina? Não. Tirou a lanterna sozinha e nada. Eu lembro que ele vai continuar por aqui ainda, gente. Estou dando spoiler aí para vocês. Mas... Foi mal. Cara, ele está muito próximo. Ele tem um jeito de saber onde ele está, mano. Pelo sol. E tem hora que é foda de descobrir onde ele está, mano. Como não, eu vou deixar. Por favor, me deixe. Eu não disse a alguém. não vou dizer nada. Eu juro. Eu só quero ir para casa. Não! Não! Deixe-me longe! Deixe-me longe! Aqui é o caminho onde eu vim, porra. Cara, acho que vale a pena. Gostando esse. Não, não vale não. Ela tá bem clarinha aqui já. Ah, os escombros na caverna dificultam ainda mais o caminho até o armazém. Encontre o modo de passar. Ah, eu podia acender essa tocha aqui, mas eu não vou acender porque tem esse posto com essa vela aí no chão. Se não me engano, o bagulho que é altamente perigoso é um bagulho explosivo e eu vou ter que explodir essas pedras. Não posso dar 100% de certeza. Cara, eu podia jurar que a caixa era o bicho lá no fundo. Quem é essa pessoa chorando? Diz que ele não está aqui, pelo amor de Deus, meu amor. Mas acho que eu não vi mais nada pra cá também. Caraca, a barata fica na minha cara, mano. Olha que bonito. Essa é nova, mano. Como é que está minha sanidade? Uma leve dor de cabeça. Ainda estou meio que machucada. Ah, eu tenho que voltar, mano. Não é pra mim ter feito isso ainda. Acho que ter feito isso lá, mano. Acho que o jogo dificulta mais quando você começa a ficar mais próximo do objetivo. É engraçado que eu não lembro onde tem que usar o bagulho. Aqui é onde eu tenho que usar o explosivo. Aqui não. Aqui é a sala fechada que não tem mais nada, né? Eu subi aqui em cima. Ótimo. Eu tenho que voltar mesmo. Tô nervoso aqui, maluco. Intenso. Voltar ao saguão. Olha que música mais confortante, o som mais confortante. Agora minha sanidade vai voltar ao normal. Eu vou ficar mais tranquilo. Gente, eu não sei se eu tô jogando na maior dificuldade do jogo. Porque tava invisível no começo, quando eu comecei a estar. Quando eu startei esse jogo. Tinha algumas informações invisíveis. Eu simplesmente cliquei em iniciar um novo jogo. Porque eu não entendi nada porque tava invisível. Mas acho que é por causa da tradução que eu coloquei da GameVício. Mas de qualquer forma, eu vou começar o jogo de novo. E chegar até essa parte aqui, tá? Eu não sei se eu vou acabar deixando... Se eu vou deixar algum recurso pra trás. Ou se eu vou pegar um novo começo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E já vou começar a fazer isso agora. E vou encerrar nesse mesmo lugar aqui, tá? Se eu tiver alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, perdão. Mas é porque eu acho que nessa dificuldade... Eu acho que eu não vou conseguir ser essa porra não, mano. Assim, dá pra zerar, mas eu vou perder muito tempo. E você já sabe como é que costuma ficar meu vídeo, né? Ficou um vídeo enorme. E não é isso que eu pretendo deixar aí. Então... É isso que eu queria dizer, né? Então é isso. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Qualquer coisa que eu tenha esquecido de dizer, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E valeu! E valeu!